Não existe cura pra dores de alma Remédio não há nada Que faça adormecer o tempo Há nuvens escuras que pairam acima do brilho do olhar Mágoas não saem no removedor Não existe cura pra dores de alma Remédio não há nada Que faça adormecer o tempo Há nuvens escuras que pairam acima do brilho do olhar Mágoas não saem no removedor Como é que se faz pra colar Será possível engessar Ossos do vício do amor Como é que se faz pra colher A flor da pele sem dor Coração Na mão Os pés sobre uma corda bamba Coração Amadores Amadores são A flecha sem alvo que dança Coração Coração Na mão Na mão Na mão Os pés sobre uma corda bamba Amadores 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 A flecha sem alvo que dança E dança E dança Amém